Pai, oi Brasil. Qual é melhor, eu ou você? Não sei, vamos ver. Brasil vs Portugal. Comparação militar. O Brasil possui atualmente cerca de 360 mil soldados na ativa e mais de 1 milhão e 340 mil soldados na reserva. Enquanto que Portugal possui cerca de 30 mil e 500 soldados na ativa e mais de 100 mil soldados na reserva. O Brasil possui um total de 715 aeronaves, 112 navios militares e 439 tanques de combate e mais de 1.900 veículos blindados. Enquanto que Portugal possui um total de 97 aeronaves, 37 tanques de combate e 107 navios militares e mais de 700 veículos blindados. Em termos de quantidade, o Brasil ganha facilmente essa disputa. Você é forte, filho! Verdade!